Muita gente com dúvidas sobre o que estudar para o próximo concurso de agente de Correios. Cerca de dois meses aí até o edital ser lançado, segundo o cronograma divulgado pelos próprios Correios. E muita gente ainda está na dúvida do que fazer, como estudar, tá bem? Vamos dar aqui umas dicas para que você saia na frente aí e não espere o edital sair como muita gente vai fazer. Bem, primeira coisa, tem muita suposição do que pode vir. Uma certeza, é claro, que a gente tem. Essa prova não vai ser a mesma do último concurso, que foi em 2011. Não dá para esperar isso, tá? Mas, por outro lado, também não dá para achar que vai mudar totalmente, que vai fugir completamente. Nós temos vários indicativos nesse sentido, tá? Então, muita gente aí tem feito suposições, né? Vou elencar aqui as principais, que até com alguma razão, mas que atualmente não é recomendável que você gaste o seu tempo com esses tópicos. Por exemplo, muita gente fala em noções de direito, que é uma disciplina que tem aparecido em vários concursos públicos para diferentes áreas aí, tá? Realmente tem sentido aí que o empregado, o empregado público aí conheça, né? O básico ali, direito administrativo, constitucional, por exemplo. Outra escolha, outra aposta, melhor dizendo, que se faz aí, são as noções de legislação aplicada aos Correios, que são as legislações pertinentes ali ao funcionamento da própria empresa de Correios e Telégrafos, tá? Temos várias legislações federais aí que são pertinentes ao funcionamento dos Correios. É outra aposta também. Outros concursos semelhantes cobram legislações aplicadas aos respectivos órgãos. Também é uma boa aposta, tá? Ética profissional, extremamente relevante, cada vez mais presente. Da mesma forma aí, tópicos, temas sobre gestão, né? Sobre administração pública e sobre gestão. São temas pertinentes. Pode aparecer algum deles. Realmente pode aparecer algum deles. Só que no momento nós não temos nenhum indicativo. São suas posições. Pode ser que atualmente, né? Vale sempre lembrar, nós estamos aí na fase de modificação, alteração do projeto básico para que seja retomada a dispensa de licitação para a escolha da banca. Pode ser que esse projeto novo nos sinalize aí com as disciplinas, o que seria muito bom. Mas enquanto isso não acontece, não dá para perder tempo. Você tem que estudar essas três disciplinas que a gente vem falando em vários vídeos, em vários momentos aí, que são as disciplinas que foram pedidas no último concurso, tá? Então o planejamento tem que ser feito com base no último concurso, mesmo porque um projeto aí que foi divulgado, parte dele que foi divulgado, já adiantou que esse concurso para a gente do Correio serão aí 60 questões objetivas, né? De múltipla escolha, aí tem aquela questão da dissertação ou não, que eu no momento não acredito que ela venha, mas o que nós temos de concreto aí são as 60 questões. Com base no último concurso, né? Foram 20 de informática, 20 de matemática e 20 de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, eu não acredito de forma alguma que vai ser retirada, muito pelo contrário, das mais importantes em qualquer concurso, está presente em qualquer seleção, vai ser mantida. Da mesma forma, a informática é extremamente pertinente ao serviço dos Correios, e nós temos aí a matemática que alguns apostam que esses conteúdos aí vão ser atualizados, modificados ou até incluídos, né? Mais modernamente, o que tem sido feito aí, que são conteúdos de raciocínio lógico, matemático, tá? Mas hoje, esse planejamento de estudo agora, para as próximas semanas e próximos meses, enquanto o edital não sai, é buscar ao máximo aí, zerar, esgotar esse edital de 2011, para que quando sai o novo edital, você corra atrás aí, aí sim, comece a estudar, vá atrás daquele conteúdo que vier a mais, que vier de diferente, tá bem? Então, vamos lembrar aqui, né? Não existe dessas três disciplinas uma que seja mais importante, só lembrando que no último concurso, a língua portuguesa, ela foi um dos, né? Depois seguido da matemática, mas a língua portuguesa encabeçando, foi um dos critérios de desempate. Então, quem teve maior nota em língua portuguesa, no critério de desempate, foi uma prova que teve muito desempate, não foi uma prova de grande dificuldade. Então, a língua portuguesa acaba, pese o fato de não ter peso maior, de não ter número maior de questões, mas no desempate, quem acertou mais, acabou saindo na frente, tá? Então, nesse sentido, é bom ficar de olho como é que o edital vem aí, mas sempre, o peso da língua portuguesa, ele é sempre muito importante, tá? Língua portuguesa vieram esses 11 tópicos com destaque nesses aí que eu coloquei em destaque para vocês, que é a compreensão e a interpretação de textos, a ortografia oficial e a acentuação gráfica, né? Então, eu trouxe o artículo de exemplo aqui, como é que vieram as questões, muitas questões com textos orientativos ali, ou com até uma imagem mesmo, para que o candidato respondesse com base nesse texto, com base nessa imagem, ali algumas questões, duas ou três questões sobre aquele conteúdo que foi colocado ali, como foi o caso aqui dessa charge, desse quadrinho aqui, e vieram ali três perguntas na sequência, né? Em relação à interpretação de texto relativo àquela imagem, tá bom? Matemática, por sua vez, vieram 12 conteúdos, foi a prova que teve a melhor distribuição, o que eu quero dizer com melhor distribuição? Foi a que mais cobrou esses tópicos pedidos, a distribuição foi melhor entre esses tópicos, mas mesmo assim ainda é possível destacar que números relativos inteiros e fracionários, né? Em suas operações, sistemas de medida de tempo, regra de três, porcentagem e geometria tiveram algum destaque aí com algumas questões a mais do que os outros tópicos, tá? Matemática, ela veio muito prática, né? Nós tivemos, lembrando, uma prova para carteiro, né? Ela foi diferente da prova para carteiro e para os demais agentes. Na verdade, foi só mesmo o atendente comercial, né? O suporte que provavelmente vai aparecer nesse concurso não existia à época. Então, vejam aqui nesse pedacinho da prova aqui, falando de número de caixas aqui para envio de encomendas, a questão aí de quantas encomendas aí os carteiros entregam efetivamente. Então, quer dizer, veio bastante prática. Não sabemos se vai vir na mesma pegada, mas é interessante notar aí que a época, né? Os Correios, a banca, foi a SESP, a Unibet, atual Sebrasp, uma das concorrentes, ela veio com essa pegada aí de muito cunho prático que é bastante interessante aí, tá bem? Por fim, a informática, ela cobrou cinco tópicos. Provavelmente, teremos um aumento nesse número aí. Claro, atualização. Mas, não vai fugir muito disso. Metade da prova, praticamente, foi sobre componente de hardware e software e sobre o sistema operacional Windows, né? Foi uma prova que tinha bastante imagens, aqui eu peguei um status que exatamente não tem, mas só para vocês verem aqui, na época, né, era o Windows XP e o Vista, hoje nós temos aí o 10 e o 11, né? Mas, é bastante perguntas relativas aí ao sistema operacional Windows. Então, vale a pena, claro, estudar, ou atualizado, né, o 10 e o 11, que é o que tem sido pedido aí nos concursos, de modo geral, tá? Então, vale a pena, sim, estudar com base nesse conteúdo aqui. Não é um conteúdo muito extenso. Dá para ser fechado, dá para ser feito até setembro e aí, sim, tá? Pegar os conteúdos aí que vierem de forma diferente, tá bem? Para você que já quer iniciar os seus estudos, lembrar que nós estamos oferecendo aí nosso curso totalmente gratuito para os Correios. São 54 aulas introdutórias para que você possa conhecer nossos professores, nosso material, nossas ferramentas pedagógicas. Você já vai ter disponível um plano para você de uma hora de estudos por dia, todo organizadinho, para que você possa também estudar de uma forma disciplinada, organizada. Vai ter acesso também nesse curso à tutoria especializada, que é a possibilidade de tirar dúvidas com nossos professores. E ainda vai poder baixar o áudio das aulas ou ouvir onde quer que você queira, tá bom? Tudo isso feito aí por professores especialistas no concurso dos Correios. Esse curso, ele é gratuito, basta que você acesse o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e já tem acesso, comece a estudar ainda hoje, saindo na frente dos demais concorrentes aí para o próximo concurso de agente de Correios. E aí E aí E aí